Música Olha gente, mais um vídeo aqui na feira de biquenhoquinhos através desse canal Vou filmar ali a ponte da chá Olha aqui, primeira de luxo Vamos lá na loja de Giovanni do Tecido agora Opa Meu amigo Giovanni do Tecido, olha ele ali Bom dia Bom dia meu irmão Olha ele ali Você está vendo né A loja está topada hoje, olha, de mercadoria Que é variedade ali, olha, toalha de banho, toalha de rosto Pante de prato, forro de cama, forro de toalha Olha Papai Noel aí, o forro aí Tem de quatro cadeiras e de seis cadeiras, viu Torro de mesa aí, olha O líder é aquelas ali, olha Aqui gente, em frente da igreja matriz, olha Valeu Giovanni, Deus abençoe Capa de sofá, rede Estamos por aqui, vamos lá na loja de Tiago, variedade Tem esse elástico e a variedade aí, olha A loja aí Abre a porta da loja aí, abre a porta da loja Olha Olha aí, olha Tem promoção hoje aqui, olha Peça a partir de R$ 9,99, olha Olha aí Brinquedo a partir de desconto Tem controle de televisão Relógio Relógio Caixinha de som, olha Olha as caixinhas Chegado novo essa semana Olha E aí, dona Maria Esse é de R$ 20,00 aqui, olha A partir de R$ 20,00 R$ 19,99 R$ 20,00 aqui, olha Tem promoção de R$ 10,00 e de R$ 20,00 E aqui tem bastante coisa Vamos ali na vitrine pastel agora Olha gente, vitrine pastel aí A banca de pastel aqui, lotada E aqui tem os sabores Cartabe da hora Tá topado, tá topado aí Tá topo, tá topo Ô, meu filho Ô, meu filho Meu cartão, você tá bom? Ô, meu filho Vou demorar muito Não tem muito convite por aqui Nove horas da manhã E descer por aqui, ó Ô, meu filho Ô, meu filho Ô, meu filho Vamos ver se é aqui Encerrar lá na prefeitura agora Olha aí, olha Olha aí de novo, olha aí Olha aí, o povo de São Paulo Mais inscrito aí Valeu Olha, o pessoal do peijão de corda não veio hoje de novo E eu vou pegar um peijãozinho de corda de novo E era hoje de novo Olha, fala, fala aí Olha Vamos tirar o cu O doce ali Olha aí, mostra aí A mercadoria do Nordeste está aí Diretamente de canhotim Diretamente de canhotim para todo o Brasil Para comer e beber água É, muito bem Tem cocada de doce, quebra-tio Ô Tiago, tio Gesso Tio Gesso está chegando aí, tio Gesso Muito bem Tio Gesso foi para Nova York Muito bem Manda ele mandar uma foto aí no YouTube Eu queria ir também Eu queria ir para amanhã É nóis, meu filho Desde já quero agradecer a cada um de vocês inscritos no canal Feliz Natal Próspero ano novo Tamo junto ano que vem Se vocês quiserem Oi, meu filho Dona Betinha aí Tá vendo o Carlinho Do irmão e Dona Betinha do irmão Tem muita gente de fora Tem muita gente de fora Vamos, meu filho É uma flor do Cariba aí, ó E aí, bom dia E aí, bom dia Toma aqui da Freire Eu vou mandar um abraço Pelo meu amigo E tomar Feliz Natal Tudo bom pra você Muita saúde E vamos viver Show de bola Tão junto e misturado Valeu, filho do Caribe Cadê o Caribe? Cadê o Caribe? Cadê o Caribe? Cadê o Caribe? E aí, a melancia Olha o cara que vem Melancia aí Vai chubá pelo Natal Olha aí, melancia pra Natal Claudinho, rei da sacola Olha ele aí Tá tudo bem, né Então Opa E aí E aí Deixa aqui Seu lugar Se vocês demorarem Vou finalizar esse vídeo aqui Quem gostou Deixa o like Compartilha Se inscreve lá no canal Dá aqui joinha Esse é o Vídeo da Feira Levitica Eu tenho hoje Feira de Natal Um Feliz Natal Pra cada um de vocês Esquite no nosso canal Quem não é, quem é E tamo junto Valeu